Aqui, vou dar uma dica pra você daqui a pouquinho, é a maior fofoca de todos os tempos. Você quer guardar o seu dinheiro, fazer um excelente financiamento, realizar o sonho de ter o seu carro? É o Super Consórcio Nacional Chevrolet Federal, que já é um sucesso absoluto, as ligações estão bombando! É isso mesmo, 30034400, é hora de realizar os seus projetos, de ter o seu carro e fofoca boa! Gente, 30034400, não fique fora dessa, daqui a pouco, hein? 30034400.